Cumprimentar, Sr. Presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente, secretários aí, Júnior Vendemiati, tem mais algum, Val Souza, o Edson já subiu já? O Edson, Luiz Fernando, secretários, boa noite a todos. Cumprimentar também internautas que nos assistem. Quero inicialmente, Sr. Presidente, iniciar a minha fala parabenizando não só a Secretaria de Esportes, mas também, principalmente, Sr. Prefeito Municipal Jaime Cruz, por dar continuação a um projeto de minha autoria e de minha indicação desde 2000, deixa eu ver aqui certinho, 2010, 2013, 2014, essa indicação vem ao encontro da população de Vinhedo, principalmente de nossas crianças, de nossos adolescentes. Indico ao Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, proceda de estudos para que sejam colocadas aulas de Karatê nas escolas públicas da nossa cidade. Na verdade, é um projeto Karatê para todos. Esse projeto foi de minha autoria, na época, que o prefeito, na verdade, ele era o vice, e depois agora, dando continuação a esse projeto. É um projeto, presidente, um projeto maravilhoso, um projeto que, sim, nós temos que investir, sim, no futebol, nos adultos, sim, concordo, mas temos aí também, que temos que dividir também as verbas para outros, tanto no Karatê, em outros, enfim, temos vários, em outras modalidades. Por quê? Nós vemos aí hoje várias categorias trazendo aí medalhas para Vinhedo, aí não só o Karatê. Então, a gente vê aí o professor Fábio, né, que também, na modalidade dele, traz aí medalhas, inclusive, aí, defendendo aí em vários municípios aí que esteve, e aí trazendo medalhas em primeiro lugar. Principalmente, na natação, nós temos aí também. Enfim, e eu fico aqui, aqui tem o secretário Edson Ruiz, que é secretário de Governo. Mais uma vez, é isso mesmo, secretário. Temos aí, temos coisas que precisamos acertar na cidade, sim, melhorar, é normal, é novamente o início do novo mandato. Mas o importante mesmo, secretário, passe para o prefeito, para Benício, que realmente é preciso investir, sim, principalmente em nossas crianças. Com esse projeto, presidente, tem sim, as crianças não ficam mais na rua, as crianças tem nas escolas, eu já estou sabendo que tem parceria com comunidades também, inclusive indicação de vários vereadores dessa casa. Então, parabenizo, sim. Coisa boa, tem que falar na tribuna também. Temos que criticar, sim, mas é um projeto que vem ao encontro, ao encontro da população, principalmente das nossas crianças. Tenho várias indicações que eu fiz da semana passada, que eu não discursei mais, e essa semana também tenho outras, que é na rua Bosque do Jardim Panorama. Ali, peço ali, para a secretaria competente ali, faça um sistema de redutor de velocidade, da maneira ali, a velocidade dos veículos são muito, muito altos, estive lá. Então, realmente, uma pessoa para atravessar ali tem que tomar muito cuidado, que a secretaria competente possa fazer um sistema de redução, se seja de lombada, de placas informativas, mas que venha ali para dar proteção a mais para aqueles usuários desse local. Também ali, na rua Bosque, no terreno localizado à altura número 254, onde estou aí também, peço para a prefeitura, através da secretaria competente, que faça a poda ali dessas aves existentes. Isso aí, na verdade, é, como que se pode falar, calípedo ou cipresso, né? Ali, os galhos estão muito avançados sobre a rua, e algumas delas já aproximadas na rede elétrica ali. Então, que peço uma atenção especial nesse caso, para evitarmos problemas aos moradores da região. Também aí estive nesse local aí também, que é no Centro Educacional Infantil Narizinho, solicitando a manutenção imediata do todo da entrada da creche, evitando ali, assim, transtornos aos colaboradores, aos pais e às crianças ali que frequentam. Mas já estou sabendo hoje que liguei diretamente para o secretário de Educação, e já me informou que está sendo encaminhado, já, inclusive, orçamentos para a proteção ali dessas crianças e os pais e alunos. Ali, ali também, outra indicação, na Vila Santana, na Avenida Otávio Tasca, na altura número 1210. Solicito, ali, a troca do piso de madeira da passarela existente sobre o córrego Pinheirinho, por piso de chapa de aço antiderrapante. A passarela é muito utilizada diariamente pelos moradores, e muitas madeiras estão danificadas por conta da ação, do tempo, e com isso, o piso de aço, ele é muito importante e antiderrapante. Outra indicação, na Avenida Otávio Tasca, solicitando ali a instalação de uma boca de lobo, na altura do número 737, na Vila Santana. A tal indicação visa escoar a água que fica parada ali em dias de chuvas, causando transtornos aos comerciantes e moderadores. Na entrada da Vila Nova 1, também, um local de constante movimento de veículos e de pedestres. Também solicito à Secretaria de Transportes e Segurança a instalação de um semáforo nesse local. Hoje, muitos motoristas têm dificuldade de entrar e sair no bairro, e é frequente o congestionamento naquele local. Outra indicação é um programa educativo de trânsito, chamado Clube do Bentivy, que é um programa coordenado e desenvolvido pela Diretoria da Educação para o Trânsito e fiscalizado pelo DETRAN, em parceria com a Polícia Militar do Estado. Foi criado em 1990 e tem a finalidade de educar para o trânsito as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Acredito que, educando as nossas crianças, podemos ter um trânsito melhor. Estou novamente registrando outra indicação para que a Prefeitura Municipal proceda à continuação da iluminação pública na rua José Rezende Meireles, no Jardim Florido. A tal indicação é de grande importância, pois o local é escuro e os moradores se sentem inseguros. Outra indicação, na rodovia Edenor João Tasca, no cruzamento com a rua Adelino Maria Torres, solicito ali ao Prefeito Municipal que se construa uma rotatória. Ali muitos conhecem já o local. E o retorno ali, que faça um retorno ou uma via paralela no local, é extremamente perigoso, pois existe uma curva acentuada no qual vocês veem, ali que sobe, que entra por Torres e vai para Itatiba também ali. Que possibilita ali a visão dos motoristas e também venha ali atender a saída, a referida à rua, a saída e a entrada de veículos. Ainda na rodovia Edenor João Tasca, estou solicitando também corte de mato, limpeza em toda a sua extensão. Alguns pontos ou mato ou galho, as árvores estão escondendo as placas de sinalização, colocando em risco as pessoas que trafegam pela via. Na região da caixa d'água, ainda na rodovia, existem também alguns postes de madeira, como vocês podem ver aí. Questão com risco de queda. Estou sugerindo a troca por postes de concreto, evitando, assim possíveis, transtornos aos moradores da região. Foi-se falado semana passada, hoje também, sobre o carnaval. Eu queria aqui, com o mãozinho também, seja bem-vindo, parabenizar também a banda do Galo, com os tradicionais Marchinha, o bloco Mulher Maravilha, que acompanha o Galo, o Bloquete com seu brilho tradicional, o bloco Aicim com sua bateria, a Furiosa, o bloco NKM, que trouxe muita explosão, muita explosão e empolgação, o bloco Bananas NK, Bananas NK, com toda a sua irreverência, e também o bloco Vaiquecola, que anunciou, que lá também animou, e foi lá na capela. Não podia deixar de parabenizar a Lanchonete e o Casarão, pela estrutura e responsabilidade que o teve, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, pelo apoio na segurança, a Prefeitura Municipal, pela infraestrutura, Enfim, podemos afirmar que o Carnaval de Rua de Vinhedo foi resgatado em alto estilo, graças ao empenho de todos. Uma boa noite a todos, obrigado.